Olá, meu povo e minha bomba, como vão vocês? Gente, ai, gente, foi uma noite, uma dormida. Sara passando mal, essa criança aqui também que não queria dormir, entendeu? Dormi sim, acordava toda hora chorando, ah, será que você me tá querendo, sabe? Aí eu tô um bagaço da cama, eu tive que acordar, eu tive que acordar duas horas da manhã pra dar remédio pra Sara, porque tava um febrão danado, você vai cair, vai rachar seu cabelo, é cocão seu! Aí, gente, é isso, o vídeo do Natal esse ano, o vídeo da tal decoração de Natal esse ano, meu povo, minha bomba, vai ser bem simples, tá? Esse ano nem o presépio eu vou colocar, porque eu não tenho lugar pra colocar meu presépio, sabe? E eu não quero colocar em qualquer lugar, primeiro porque a Sara mexe, você sabe, né, meu povo, minha bomba? E o Jack também, né, o Jack também tá sem vergonha. Ai, ai, você fica quieta! O Jack tá sem vergonha, entendeu? Então eu não quero que eles quebram o meu presépio, tá? Porque custou caro. Eu comprei no site de leilão aquele presépio por 500 dólares, mas se você comprar completo novinho, é mais de mil, entendeu? Então eu não quero, ai, que eles quebram. Ai, você tá maçucano! Entendeu? Então é por isso que eu não coloquei o presépio esse ano e foi uma decoração bem simplesinha, tá bom? Então eu já vou despedir de vocês por aqui, pelo comecinho, tá bom? E é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, fica com Deus e até a próxima! Fala tchau pro povo! Gabi, fala tchau! 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 Olha o cabelinho dela que não tá grande! Tchau, meu povo! Compramos um bolinho pra celebrar o aniversário da Bela, do Juninho e da Sara, porque o vovô tá aqui, o vovô vai embora amanhã. Aí no aniversário deles, né, não vai ter como cantar parabéns. Esse ele comprou no Daddy Queen, o pai. Custou 32,99, o tamanho do bolo, gente? Ó, sorvete. Sara, você vai derrubar essa menina! Can we light it now? You ready? Wait, wait, let me hit the lights! I'm gonna hit the lights! You gotta sit there. Sarah, you can't see. No, you gotta sit there. Matthew, come here. Matthew, stay next to Sarah, Matthew. Okay, one, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. That was Matthew and Sarah. Happy birthday to you. Matt, blow your... Go, Sarah, go. Blow yourself. Wait, what if it turns back on? That would be pretty funny. Just one more. One more. Wait, one more. This one's for good luck. Ready? Okay. Wait, wait, can I do one all by myself after she does this? Yeah. Go, Sarah, go. Okay, now Basho. Okay. Wait. Watch out, watch out. Watch your hair. Watch your hair. It's Matthew's turn. Wait, Matthew's turn. It's Matthew's turn. Go, Matthew. Okay. Oh, Sarah, it's good. Look, it's coming. It's coming. It's coming. Look, that one. I want my cake. Go, Papi. Watch out the knife. Yeah, put the knife. I'll hold it. Ready? Look, take a knife. Matthew, look. Come here, Matthew. Come here. Go, go, go. Ready? Smile. One, two. Sarah, smile. Look, look. A Gabi tá muito feliz, não. Vê que eu tô com parabéns pra ela. Yours is this. This for you. This for you is pink. This for Baba. Okay? This for you, tree. Look, Matthew, for yours. Yes, white. This for Bella. What the hell? This is for you, tree? Yeah. Wait, Sarah. Matthew, Tom. Let's see. This for Matthew, star. Let's see. This is for you. This is for you. No, this is for Bellas. This is for Bella. Tabela. This is for Sarah. Okay. Here. Just hold the tree. Put everything else in here. Look. We need a battery. Ah, a gente não tem bateria. We don't have one? Esqueci da bateria, não. There's a light needs a battery, too. Yeah, all of them has a battery. Wait, 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 wait. Mine, they're gonna be here. Mine, they're gonna be here. The carpeting. Dun, 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 dun. Ah, lascou tudo. These are the tiny ones. These are the big ones. Ih, lascou. O pai vai até comprar bateria. Mine, look. I showed you my lights. Let's see. Turn to colors. My lights. I know. Don't, I really have the... I'll go with these, because look. Oh, yeah. It looks like a disco ball. Oh, yeah, it does. Aiei. Pronto. Tá pronta a árvore da Sarah. I'm gonna go. I have all of them have to share. Só tem que comprar bateria. Juninho tá terminando a dele. Depois eu mostro. Pronto, Sarah. Turn around. Ó, a Sarah já ligou o trem. Ai, que bonitinha, gente. Ó, que linda. Olha. Muda de cor. Que lindo. Zaldão, Sarah. Ai, gente, que bonitinho. Olha, gente, que bonitinho. Vou ter que trocar a cama. Ai, que lindo. Oi. Can I put my room, please? Gente, a árvore da Bela ficou assim. Ó. Não acende nada, não. Só essa luzinha aqui que acende. Deixa eu ver se tem como acender. Pra vocês verem. Olha lá. Só essa que acende. O resto, ela não deixa pra acender nada, não. Tipo, minimalista para o Natal. Entendeu? Eu não vou louca. Não vou ser louca como os outros anos. Entendeu? Essas meninas aqui têm sorte que vai rolar uma árvore esse ano. Porque eu tô sem nenhum tipo, nenhuma vontade de nada de Natal. Entendeu? Eu tô... Esse ano eu tô sem. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Só um Natalzinho com uma árvore. Você vai ter. Ai, gente, olha o que que eu fiz. Pra te matar pra você. Tá mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Tá assim que eu vou ter que mover o sofá pro lado de lá. Porque a árvore vai ficar aqui nesse canto. Entendeu? Olha, nevou ontem como está lindo. Olha como está lindo. As árvores. Olha lá que lindo. As árvores como está lindo. Está lindíssimos. Olha lá a fazendinha. Tá muito linda. Fazendinha. Que isso, bichinho? Olha, é bichinho não. É um pedaço de folha. Acabei de mover essa parte aqui que estava lá. Eu tinha colocado errado. Vocês acreditam que eu tinha colocado errado? Ih, lascou. Ai, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Ih, não. Não vai dar certo também, não? Não tô sabendo o que eu tô fazendo, não. Não tô sabendo o que eu tô arrumando aqui, não, meu povo. Minha pova. Será que esse pedaço dá pra pôr junto com o outro lá? Ih, tá achando que vai tampar lá, ó. Tá achando que vai tampar a saída. Não, não, não. Tá achando que vai tampar lá, ó. Isso. Não tem bastante bem. Tá achando que vai tampar lá, ó. Tchau, tchau. 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 Ela fez na escola, só não tem o Brian, né? O Juninho fez, a Bela fez porque o Juninho do Juninho nasceu. Minha estrela caiu, gente, olha que desgraceira. Minha estrela caiu, vou ter que pôr de volta. O marido que pôs é por isso. Isso aqui era do avô. O avô me deu muitos ornamentos que eram da avó. Esse aqui, não sei porque Isso aqui não é daqui O bingo Que era da avó Tem umas outras coisinhas também que eu quero colocar Aqui não tem nada Esse aqui é do Sesame Street Esse aqui foi do Do Red Sox Esse aqui também era da avó Tem muita coisinha velha De quando o marido Esse aqui é também bingo Olha o bingo, olha que bonitinho Quando o marido era pequeno Que monstro Esse aqui era da avó Esse aqui a gente comprou Que a gente casou Olha, tá faltando a margem Cadê a margem? Tô achando Aqui Esse aqui a Sara fez Não, esse aqui veio no negócio da Sara É um ornamento Esse aqui eu não sei o que bichinho é esse Acho que é o pinguim A margem não tá aqui não Não tô achando a margem Esse aqui era suposto É uma foda da Sara Primeiro datado da Sara Ele tem que comprar um pra Bela e um pro Branha Esse aqui era do meu marido Quando ele era pequenininho A margem A margem aqui A margem tá aqui A margem e a Meg Tinha o Donald do Roma Eu não sei se tá Olha o Roma tá ali A Bela Essa aqui foi a babada da Bela que deu Quando a Bela tinha um aninho Dois aninhos Esse aqui também o marido comprou no passado Esse aqui é o anjinho que era da avó De cristal Acho que é cristal Isso aqui também era da avó A avó fez muitos anos O marido ainda era pequeno Eu tenho que passar aquele aspiradorzinho de limpar as coisas Porque tem uma sujeirinha Tá achando que esse aqui era o do gato que ela tinha antigamente Que o meu sogro Aqui também eu tenho que Eu tenho que dar um jeito de pregar isso aqui Isso aqui eu acho que deve que tava aqui né Deixa eu ver se tem alguma coisa pregada Porque não tem nem como nem lavar Porque se lavar vai despregar tudo Aqui ó Tá achando que isso aqui é daqui Talvez não Ah não sei Eu acho que é daqui mesmo Porque só vai ter aqui Só vai ter aqui Não tô nem mostrando Isso aqui também tem que colar Com cola quente ó O narizinho Esse aqui era do vovô O vovô trabalhou muitos anos como carteiro Aí tem muita coisinha de carteiro aqui Vou pôr Ah sei lá Cadê? Eu tô caçando o Grinch Até agora eu não achei ele Foi o Juninho Mas o pai que pôs ontem Eu não sei onde que ele colocou o Grinch Vou caçar aqui pra mostrar pra vocês Eu comprei o Grinch lá na CVS Ano passado Pronto Carteirinho Achei ó Ó o Grinch aqui gente O Grinch comprei lá na farmácia Ano passado A promoção Muito fofinho o Grinch Pronto Coloquei aqui Pronto Gente ok Gente agora eu quero colocar Esse quadro Ali Só que esse quadro Lá na outra casa né Eu usei esses negócios Só que você tem que arrancar o pé da parede Então o que eu vou fazer Eu vou tirar Eu vou amarrar Tá vendo ó Tem negocinho de amarrar E eu vou amarrar Deixa eu amarrar pra vocês jogarem Depois eu limpo Eu vou usar Ui Eu vou usar Porque eu não uso esse quadro Esse aqui é o quadro que a mulher deixou aqui Eu vou tirar essa cordinha E vou usar essa cordinha ali No Papai Noel Consegui tirar Vamos ver gente Pronto Consegui Agora eu vou colocar Ali no lugar do outro Gente Queria colocar bem ali Mas não tem jeito de colocar Não tem prego ali Aqui também não tem prego Então vai ter que Eu queria Queria pôr aqui Coloquei aqui Mas ficou meio torto Não tem problema não Vou colocar alguma coisa aqui No futuro vou ter um pra pular Que foi a mamãezinha O que você tá fazendo Mamãe? Esses é meu quebra nozes Eu vou pôr os quebra nozes Ali em cima Nossa eu tenho que limpar isso aqui Aquele dia que eu for limpar Que eu mostrei pra vocês Correu eu não vi Vou ter que colocar ali Os quebra nozes Sei não viu Tá achando que vai ser uma boa ideia Pô que não Tô com medo de cair Que não cair Que vai quebrar Só que eu tô com medo de Quebrar eles também Ah bebê tá ali Onde que eu vou pôr Podia pôr ali Mas tô com medo de Espera menina Por enquanto vai ficar ali Não dá pra ver direito Mas eu tô com medo De quebrar eles Ai que medo de te deixar ali Não sei não Talvez eu vou tirar Que eu tô com medo De quebrar Achei ó Um preguinho Deixa eu colocar aqui Não sei se vai dar não Mas eu vou tentar Vou tentar pra ver se dá gente Não sei se vai dar não Vamos ver se vai dar Achei ó A linha A linha do Peru Eu vou usar pra coisa isso aqui Pronto Vamos ver se vai dar certo gente Olha lá gente Mas tá torto com o móvel Olha que raiva Mas esse ano vai ficar torto Vai ficar torto Deu certo Né Agora eu vou colocar Umas coisinhas aqui Tem esses dois negocinhos Vocês acreditam que eu Pensei aqui na loja em dólar Na loja de um dólar Só que eu acho que Eu não vou deixar isso aqui não Isso aqui Eu vou colocar em cima Daquele móvel ali Porque Deixa eu mostrar pra vocês Ó Winter on the land Underland Significa maravilhas do inverno E é exatamente o que significa aqui ó Winter on the land Tá Eu vou colocar Meus dois Meus dois coisinhas Meus dois bichinhos Que eu comprei no brechó Vocês lembram que eu comprei isso aqui no brechó? Comprei no brechó Deixa eu ver aqui Vou pôr isso aqui aqui E vou pôr Esses dois bichinhos Aqui Esse aqui eu comprei no brechó Tá falando que é dois mil e dezoito Mas eu vou desmanchar esse dois mil e dezoito Eu vou Esfregar esse aqui Pronto Aí Esse aqui eu comprei no agendolo Custou um dólar e vinte e cinco Eu acho que já falei né Aí pronto Pronto Esse aqui já Pronto Acabou Pronto Ó O nosso Elf Gente O Elf vem de café Pra essa coroa aqui ó Com esse negocinho aqui Esse aqui custou três e vinte e nove Vou pendurar ali pra ver se vai ficar bom Coloquei esse trângue aqui Fiquei de lá Ih Lascou Vou tirar esse trângue daqui Vou ver se vai tampar Sai Jack Sai Sai da frente Vamos ver se vai tampar Tá bom tá Só se reparar Aí ó Ficou bonitinho Ficou bonitinho Ficou bonitinho Tchau Ficou bonitinho Holy night All is cold All is bright Round yon virgin Mother and child Holy infant So tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night Holy night Gente, o povo que vendeu a casa pra nós Deixou aqui um presentinho pra nós Sara, espera aí Deixou um presentinho pra nós aqui Vou te dar um murro na cara Já safa raio demais Olha aí Olha aí Tinha um papai noel Olha que bonitinho Papai noel tá corcundo Olha que ruxo Bonitinho, né? Olha, não sei pra você Vamos pôr o papai noel aqui, gente Já que o homem deu pra noel Vamos pôr o papai noel aqui Ai, que lindo papai noel Ai, que bonitinho Papai noelzinho Fica aqui E tá aqui